E era uma cidadera incrível. Estamos a ouvir o Pumos a vê-los neste momento no backstage. Tu fizeste-me lembrar agora do Robin Williams e eu lanço aqui um rap para o Rock in Rio. Robin Williams em 2010 para fazer um grande espécie. Com certeza, os luzes à dimensão do festival. Fazia sim senhora. Pronto, nós estamos a falar da mesma coisa. Eles têm um caminho, que é um caminho coerente. Têm três álbuns, o primeiro Hybrid Theory, já falámos há pouco. Logo a seguir veio o Meteora também com estas nuances do no metal, mas com algumas novidades que os fãs de metal ou das vertentes de metal são fãs muito exigentes. Eu acho que eles acabaram por essa mesma coisa. E eternamente não dá muito jeito e é difícil manter a banda viva. Sendo que eles conseguem ter todas aquelas características de uma banda delicada, eu acho que as coisas, eles têm todo o caminho para andar. Se calhar vão ser os sobreviventes, iguais aos que são os Pearl Jam. Se calhar vão ser mesmo os representantes daqui a cinco ou dez anos do no metal e irão continuar a fazer o seu ciclo. E começaram na altura certa. Portanto, esse é o aspecto, é a legitimidade que as bandas têm muitas vezes para fazer determinado tipo de som. E já que falas em evolução, os Linkin Park, eu não sei se é algo que dizem, preferem tocar ao vivo e preferem também apostar em participações paralelas. Por ser saudável, desde que todos os elementos da banda estejam de acordo. E eu acho que sim, acho que não é como o metal. Agora vamos ficar um ano ou dois à espera que haja um ou outro que se diverte com o seu trabalho. Mas isso só é salutar, penso eu. Portanto, eu acho que a coisa vai continuar. Perdi-me um pouco no raciocínio, é verdade. Já são muitas horas de... São muitas. Estávamos a falar nas participações dos Linkin Park, dos Fort Minor, dos Jay-Z, dos Depeche Mode. Os Depeche Mode, nesta altura, é um privilégio a qualquer banda participar com os Depeche Mode. Até às bandas de metal, que nos anos 80, o terceiro terrasador, que foi os Offspring, e os Offspring tinham prometido que se iam esmerar. E esmeraram-se. Porque estar entre os Muse, a multidão está a chamar. Bastante. Só no ano passado, eu tive a oportunidade de ver os Linkin Park duas vezes. Uma vez no Live Earth, e outra vez ao vivo num outro festival em Lisboa, no Alive, e foram sempre boas participações. Portanto, estou convidado que hoje iremos ter mais uma boa participação. E se isso acontecer, prova-se aquilo que eu disse no início. E hoje só íamos ter bons concertos. E só vamos ter Linkin Park. Divirtam-se. É o último concerto de Rock in Rio. Portanto, aproveitem. Até já. 21 canções. É o último concerto de Rock in Rio. É o último concerto de Rock in Rio. E aí E aí Amém. 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 O que é isso? 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 É você shit doido. Muito obrigado. O que é um bom dia de música, mano. Mews, O Offspring. São dois dois atos que seguem, mano. É um honro de compartilhar a stage com tanta talentação. Mews, O Offspring. 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 É eu Eu lembro o que eles me ensinaram Lembro o condescendente de falar de quem eu deveria ser Lembro ouvir tudo isso e isso de novo Então eu pretendia que era uma pessoa que estava fechando E agora você acha que essa pessoa realmente é eu E eu Trying to defend the truth E o mais eu pressa, o mais eu pulo Porque eu Lying Let me hear you sing Yeah Now I'm turning back now I wanna be pushed aside, so let me go Now, no turning back now Let me take down the life that I want to No turning back now Anywhere around my own, as I can see Now, no turning back now The very worst part of you Say it word The very worst part of you Is This isn't the wrong way to be I never done it when I said, what have you runnin' for me Like this This isn't who I wanted to be Never done it when I said, what have you runnin' for me Like this This isn't who I wanted to be I never done it when I said, what have you runnin' for me Like this This isn't who I wanted to be I never done it when I said, what have you runnin' for me Tchau. 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 So I, I will be the one, be the one to leave us in pieces And you, you will be alone, alone without your secrets Don't lie, don't lie to me You sure? No! 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 O que é isso? 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 Eu quero que é isso? O que é isso? Eu sou que O que é isso? Eu sempre de verdade Eu soube o que é isso Eu soube que você não faz Eu soube o que é isso Eu soube Você quer você Eu soube o que é isso Eu soube o que é isso Você quer quem é a pessoa A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Boa noite. 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 Oh, isso aqui Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu perguntei o tempo para ver você ir Eu kepto tudo em cima E mesmo que eu tento, tudo se tornou O que eu me permito, eu me permito Viver o tempo, eu tento Eu estou tão longe, eu estou tão longe Mas no final, não me importa Eu estou tão longe, eu estou tão longe Mas no final, não me importa Uma coisa, eu não sei porquê Não importa o quão difícil você tenta Tenho isso em mente, eu desenho esse rhyme Para me lembrar como eu tento Eu estou tão longe Em spite da forma que você me mocaiu Acting como eu estava parte de uma propriedade Lembrando todas as vezes que você fought com me Eu estou tão longe Então, as coisas são como elas foram antes Você ainda não me reconheceria mais Não que você me conhece antes Mas tudo vem de volta Você kepto tudo em cima E mesmo que eu tento, tudo se tornou O que eu me permito, o que eu me permito Vai eventualmente me a memória O tempo que eu tento, eu estou tão longe E não estou longe Mas no final, não me importa Mas tudo vem de volta Eu tive que ir de volta Eu tive que ir de volta As far as I can go For all this, there's only one thing You should know I tried so hard, I've got so far But in the end But in the end, it doesn't even matter Eu tive que ir de volta Líquid, 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 Líquid! Líquid, 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 Líquid! Líquid... I can't hear you, come on! Yeah, here we go, for the hundredth time, having eight pins in every line, Throw him up when he's stuck a shot, Going out of my fucking mind, Element, Filthy mouth, No excuse, Find a new place to hit his boots, Scream me up from the top this loose, Not atTyson White won't get loose, Truth is you get drin awed, Don't get lost. Música Chaka na pera, lock and load, caca back and then watch it go Mama, help me, I've been cursed, death is folded in every verse Can't be peed, him is brand new worst, and I can't contain him I know he works, fuck just hurts, I won't lie, doesn't matter how hard I try Afterwords don't mean a thing, and I know that I won't be satisfied So I try ignoring him, making a dirt just floor again Say it as a stop, it out when they bring that course in I'm bleeding out, deep and deeper, just to throw it away I'm bleeding out, deep and deeper, just to throw it away I'm bleeding out, deep and deeper, just to throw it away Just to throw it away, just to throw it away I'm bleeding out, I've opened up these scars I'll make you face it, I pull myself so fast I'll make you face this now Desmond, you guys having a good time out there That's what we like to hear I you güAYS We'll try it away, some of you guys have a better way E aí 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 Algo, 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 algo. Quer mais? Sim. Eu gostaria. Amém. 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 I'll never fight again And this is how it ends I don't know what's worth fighting for Or why I have to scream But now I have some clarity To show you what I mean I don't know how I got this way I'll never be alright So I'm breaking the habit I'm breaking the habit I'm breaking the habit Tonight I don't know what's worth fighting for Or why I have to scream I don't know why I instigate You say what I don't mean I don't know how I got this way I'll never be alright So I'm breaking the habit I'm breaking the habit I'm breaking the habit Tonight Thank you I don't know who's going to be 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 O que é isso? 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 Vamos lá. Vamos lá.